No segundo século depois de Cristo, um dos principais pensadores do cristianismo, Origenes, nos deu a seguinte definição de prece. Ele disse, nós não oramos de modo a conseguir benefícios de Deus, mas para nos tornarmos parecidos com Deus. A prece é boa em si mesma, acalma a mente, reduz o pecado e produz boas ações. É uma teologia muito bonita e concisa da prece cristã. E ela não trata, como tratavam muitas religiões pré-cristãs, de procurar conseguir alguma coisa de Deus. Não se trata de nenhum tipo de mágica. Ora, sabemos de fato que a mágica comumente não funciona. Mas, mesmo assim, nós podemos nos tornar dependentes dela. Assim como nos tornamos dependentes da loteria ou do jogo. Você sabe que você não vai ganhar. Ou, no final, como resultado final, não haverá ganho. Mas, te dá alguma esperança. Uma pequena fantasia. Te dá alguma consolação. Desse modo, nós precisamos ter respeito por essa abordagem da prece. Porque pode tocar muito profundamente as pessoas. Mas, nós precisamos distinguir isso da prece cristã. Há muitas organizações, muitos líderes cristãs. Há muitas organizações e líderes cristãos. que propagam uma forma pervertida do evangelho. Isso teria feito Jesus rir. Um evangelho da prosperidade. Não um evangelho do amor ou do sacrifício. Mas, um evangelho de conseguir aquilo que você quer. Não um evangelho do amor e do sacrifício. Mas, um evangelho de conseguir aquilo que você quer. É claro que nós precisamos respeitar as crenças de outras pessoas. Mas, também, nós precisamos denunciar a distorção da mensagem de Cristo. Portanto, nós não rezamos para conseguir que Deus atenda a nossa lista de desejos. Mas, para nos tornarmos como Deus. Na visão cristã, o significado da prece... O significado da prece cristã... Não é o de atender a nossa lista de desejos... Mas, para nos tornarmos como Deus. Compartilharmos a divindade. E, ainda mais, na verdade. São Pedro nos diz... Compartilhar o verdadeiro ser de Deus. E isso está expresso no modelo básico da vida cristã. Na língua grega... Na língua grega... Kenosis significa esvaziar-se a si mesmo. Que é o que fazemos quando repetimos o mantra. Apenas tornando-nos pobres. E, então, renosis, que significa tornarmo-nos um. Um conosco mesmos, integrados, curados. E, então, em harmonia, um com os outros. E, finalmente, teoses. E, finalmente, teoses. Que significa tornar-se como Deus. Divinizar-se. Ser absorvido no amor divino de Deus. Então, esses três aspectos da vida cristã podem ser resumidos como sermos bons. E lembrem-nos do que Origenes disse. A própria prece é boa em si mesma. Nós não a justificamos porque ela atendeu nossos desejos. Por exemplo, vocês tiveram... Vocês estão tendo uma seca aqui há cinco anos. Tenho certeza que devem haver muitas preces para o fim da seca. E nós vemos isso em muitas passagens da Bíblia também. Então, como é que nós podemos compreender isso? Eu pedi para vocês pensarem ontem à noite o que é que essas outras formas de prece significam sob a luz da meditação. Eu não estou dizendo que não deveríamos rezar para o fim da seca. Mas eu estou perguntando por que é que nós fazemos isso? O que é que isso significa? E essa não é uma pergunta nova. Santo Agostinho fez a mesma pergunta muito tempo atrás. Ele disse, nós não colocamos as nossas necessidades em palavras de modo a informar a Deus. Deus sabe que há uma seca. Deus sabe que eu estou doente. Deus sabe que meu filho está dependente de drogas. Portanto, eu não estou dizendo... Eu não estou informando nada a Deus. E também, não estou pedindo que Deus mude de ideia. Será que Deus faz erra? Será que Deus faz erra? E, finalmente, eu não estou pedindo a Deus que intervenha e me trate como um de seus favoritos. Como se, porque eu sou católico, eu deveria ganhar um tratamento especial de Deus. É, eu teria uma linha mais direta por ser da Igreja de Deus. São Paulo nos diz que Deus não tem favoritos. Será que nós queremos esse tipo de Deus? Muitas pessoas não. Não querem. Não querem. Elas querem um Deus que esteja do lado delas. Um Deus para o qual eu posso pedir para ganhar na loteria. Portanto, precisamos ser claros com relação a que tipo de Deus nós estamos amarrando o nosso burro com. Será que é o Deus vivente, o único Deus? O Deus que se revelou na pessoa de Jesus? Ou será que é um Deus da minha própria criação, da minha própria imaginação, da minha própria fantasia? Esse é um desafio constante à vida cristã. Mas isso nos ajuda a compreender o que é que nós queremos significar com bem ou bom. Então, lembremos-nos, Origenes disse que a prece em si é boa. Então, quantas coisas na sua vida são boas em si mesmas? Não por causa daquilo que as coisas te dão ou dos benefícios que você consegue através delas, mas coisas que sejam boas em si mesmas. Então, que tipo de coisas você acha que são boas em si mesmas na sua vida? Não há uma pergunta retórica. Não há perguntas retóricas. Paz interior. Paz interior. Paz interior. Paz interior. Paz interior. É bom ter paz interior em si mesmo, claro. Consciência tranquila. É fácil consciência. Não. Mas assim nasceu? Inclusive consciência tranquila. Cão consciência tranquila. Ok. Isso tudo bem. O que mais? Que mais? Que coisas que você faz? Valores Valores Christian Valores Valores Cristãos Boa noite de sonho Boa noite de sonho Boa noite de sonho Amor Amor Health Saúde 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 Yes Respeito 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 Quando você passa um tempo com seus filhos ou seus filhos, você faz isso porque você está tendo alguma coisa de retorno disso? Quando você passa um tempo com seus filhos ou com seus netos, você faz isso porque você está tendo alguma coisa de retorno disso? Será que você pensa, ah, porque eu estou sendo bonzinho com eles agora, eles vão ser bonzinhos comigo quando eu precisar mais velho? Eu acho que não Não, não acredito nisso De qualquer forma, eles provavelmente não vão ser Provavelmente eles não vão cuidar de você Provavelmente eles não vão cuidar de você Então, a oração É uma dessas atividades, talvez como fazer música Ou Fazer uma pintura Cada atividade pode ser tocar uma música ou fazer uma pintura Ou Fazer uma caminhada no campo Ou Fazer uma caminhada no campo Então, essas coisas são boas em si mesmas Isso nos dá uma primeira chave do que é o significado do bem Algo que seja natural Algo que não precisamos justificar Algo que não precisamos justificar Algo que fazemos sem segundas intenções Mas, lembremos-nos que ele continua dizendo que essa bondade da prece produz algo E qual é a primeira coisa que a prece produz? Pais interior Pais interior Ele diz mente calma Mente calma Ok? Isso é uma coisa boa em si mesma? Isso é uma coisa boa em si mesma? Já identificamos isso como uma coisa boa Ou A alegria A alegria A alegria A alegria provém dessa mente calma A alegria provém dessa mente calma A mente calma Quer dizer uma mente que não está continuamente Focusing Nossos problemas Anxieties E desacordamentos Uma mente calma é uma mente que não está continuamente focada em nossos problemas, em nosso descontentamento, em nosso sofrimento. Jesus disse, mantenham seus corações atribulados em repouso e eliminem os seus medos. É isso que fazemos quando meditamos. Às vezes você pode até pensar, não, não, eu estou muito ansioso, eu estou muito infeliz, eu estou com muito pouco disposição de meditar. Mas isso é uma má interpretação do significado da meditação. Esses são os períodos que você mais necessita meditar. E o seu trabalho durante a meditação, durante esses períodos, nesses períodos, não é o de ficar pensando nos seus problemas. E eu posso dizer, eu só vou colocar os problemas de lá, nos próximos 20 minutos. E qual é a próxima coisa que Origines nos diz que é produzida pela prece? Ela calma a mente, algo a ver com o pecado. Ela calma a mente, algo a ver com o pecado. Ele diz, ela reduz o pecado, isso mesmo. E qual é a causa do pecado? Quando você está realizando uma obra que você sabe que não é boa. Qual é o motivo usual para fazer algo assim? O sentimento de que Deus está ausente, sim, talvez. Sim, é o ego que se torna muito grande. É uma sombra que bloqueia a luz de Deus. Assim, a prece, através da meditação, reduz o tamanho do ego. Claro que precisamos de um ego. Quando, por exemplo, você viaja de avião e estiver aguardando as suas malas chegarem. O seu ego está procurando pela sua mala, minha mala. E se eu vejo que você pega a minha mala, meu ego dirá, não, é minha. Ora, a maneira como dizemos isso? Será que nós vamos em direção à pessoa que fez o erro e damos um soco na cara dela? Ou utilizamos o ego de uma maneira cortês e gentil? Então, nós precisamos do ego, mas também precisamos transcender o ego. É como um carro. Nos dias de hoje, precisamos de um carro para ir de um lugar ao outro. Mas, quando chegamos, nós não ficamos dentro do carro, a gente sai e deixa o carro. Então, esse é o nosso relacionamento com o ego. Esse é o nosso relacionamento com o ego. Então, a prece reduz o pecado, porque ela reduz a influência do ego. E como é que nós reduzimos o ego? Basicamente. Respeitando o ego da outra pessoa. Pode ser um pouco difícil com o novo presidente norte-americano, mas sim. Poderá ser um pouco difícil com o novo presidente norte-americano. Eu acho que o seu ego é bastante grande. O ego dele parece ser razoavelmente grande. Com a prática da meditação. A prática da meditação. Prática da meditação. Na vida, quando você está ensinando os seus filhos, lá pela idade dos dois anos, em que o ego deles está se formando. E a criança passa por aquela fase de um pequeno senhor Trump. Que pensa que é o centro do mundo. É claro que você ama a criança, mas você também a treina a respeitar outras pessoas. Não falar quando outras pessoas estão falando. Não interromper. Não interromper. Esperar a sua vez. A criança não pode querer ganhar tudo imediatamente. Então, nós, dessa maneira, esperamos treinar o ego da criança. E, ao mesmo tempo, encorajamos a criança a pensar nas outras pessoas. Outras pessoas dentro da mesma sala. Outras pessoas dentro da mesma sala. Outras crianças que estejam na mesa. Assim, basicamente, reduzimos o ego de modo a prestar atenção no outro. E é isso que fazemos na meditação. Tiramos a atenção de nós mesmos. E por que a meditação é difícil? Porque essa é a coisa mais difícil do mundo. Recentrar a nossa atenção. Mas também é a coisa mais simples do mundo. E qual a terceira coisa que Origenes nos diz que a prece produz? Boas ações. 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 So, O que é um boa ação. Como muito a mãe pode procurar na verdade? Posso ajudar a uma boa ação. Compartilhar e servir. Compartilhar e servir? Deûtando a viver seu cotismo. Sim. Agora, digamos que seja uma boa ação você se doar, doar a si mesmo, seu tempo, a outros. Então, digamos que eu te dê um presente, mas no fundo da minha cabeça, eu esteja pensando mais ou menos assim, eu dou esse presente a ela, mas eu receberei outra coisa dela mais tarde. Ou, por outro lado, eu vou dar esse presente a ela, mas ela se tornará, através dele, dependente de mim. Ela se tornará agradecida a mim. Será que esse é um presente puro? É um negócio. É algo enganador. Não é uma boa ação. Jesus nos diz, quando você faz uma boa ação, a sua mão esquerda não deve saber o que a sua direita está fazendo. Desse modo, nós o fazemos com a mente aberta. Sem calcular os benefícios. E essa é a atitude que precisamos trazer à nossa meditação também. É a atitude de pura fé, é a atitude de pura fé, de uma atitude de uma criança. Portanto, essas são algumas maneiras que nos ajudam a compreender, através da nossa meditação, o que é o significado do bem. Portanto, há muitas maneiras, é claro, que nós utilizamos a palavra bem ou bom. Podemos dizer que esse prédio foi muito bem feito e que demonstra uma boa qualidade de mão de obra. Portanto, nós utilizamos a palavra bom para designar algo que foi feito cuidadosamente, que foi feito apropriadamente. Mas há um significado mais para a palavra bom. Mas há um significado mais profundo para o termo bom. E nós compreendemos esse mais profundo significado através da experiência da contemplação. Jesus disse, só Deus é bom. Jesus disse, só Deus é bom. Portanto, qualquer coisa que nós designamos como sendo boa, está manifestando, está demonstrando a Deus. Em outras palavras, ela compartilha o ser de Deus. Em outras palavras, ela compartilha o ser de Deus. E esse é um grande alívio para nós. Porque não precisamos tentar sermos bons. Porque só Deus é bom. Se eu faço alguma coisa de bom, é Deus que está se manifestando através da sua bondade e através de mim. Mesmo que eu nem saiba disso. Mesmo que eu nem saiba disso. Se eu faço alguma coisa de bom e me sinto satisfeito com isso. Isso não é essencialmente bom. Se eu faço algo e produz bons resultados, ajuda outras pessoas. Reconcilia conflitos. Cura feridas. Reduz o sofrimento. Promove a verdade. Enfrenta a injustiça. Num certo sentido, quanto menos consciente eu estiver de que estou fazendo o bem, o mais bom é. Melhor, mais bom isso é. E a meditação, novamente, nos ensina a deixar de nós de nossa mente autossíntica e autossíntica e autossíntica. A meditação nos ajuda a abandonar essa mente autocentrada, autofixada. Não apenas durante o período da meditação, mas em toda a nossa vida do cotidiano. Tive recentemente um aluno num curso que ensinamos meditação a uma escola de administração de empresas. E ele é um ex-fuzileiro naval. Isso é nos Estados Unidos, em Washington. E ele me disse que ele não é nada religioso. Mas que era uma pessoa muito disciplinada. Fisicamente muito bem condicionado e mentalmente muito bem disciplinado. E ele é uma boa pessoa, uma pessoa decente. Talvez um pouco sério demais, mas ok. Então eu pedi a ele, assim como eu pedi a todos os outros alunos do curso, de que eles meditassem, experienciassem a meditação, vinte minutos de manhã, vinte minutos à tarde, todos os dias, durante toda a duração do curso. Ora, só muito poucos, na verdade, alcançaram isso desde o início. Mas todos eles começaram um tipo de prática diária. Ora, esse fuzileiro naval estava falando comigo duas semanas depois disso. E ele me disse que a esposa dele tinha acabado de dizer a ele que ele deveria continuar a meditar. E ela disse, eu já posso ver os efeitos disso em você. E ela disse a ele, quando, por exemplo, falo com você à noite, para te dizer do que aconteceu comigo durante o dia, agora você está ouvindo. Agora você está me ouvindo. Você nunca ouvia antes. Ela disse que depois de cinco minutos você, no passado, pegava o seu telefone e começava a checar as suas mensagens. Ele, na verdade, não estava tentando ser um ouvinte melhor. Ele nem sabia que ele estava melhorando nesse aspecto da sua vida. Isso veio como uma surpresa para ele. Ou seja, ele estava produzindo uma boa ação sem nem mesmo estar consciente dela. E pessoas religiosas, algumas vezes, se tornam enfasteadas com boas ações. Eles se tornam muito conscientes de si mesmos e se sentem culpados se não estiverem fazendo alguma boa ação. Ou desejam competir com outras pessoas religiosas que também estão fazendo boas ações. Eles querem fazer mais boas ações do que outras pessoas. Repetindo, essa prática contemplativa, essa mente contemplativa que alcançamos com a prática da meditação, nos liberta de muitas dessas expressões de orgulho e de culpa religiosas. E isso vem a iluminar o segundo aspecto da contemplação, que é a simplicidade. Ontem falei sobre o silêncio. Simplicidade. Perfeito. E o que temos conversado hoje é sobre simplicidade. É disso que estamos falando hoje. Bom, acho que temos algumas perguntas aqui. Você pode fazer algumas perguntas? Não. Já recebemos algumas perguntas e vamos passar a elas. 3. Westernismo a formura assignable conteúdos долларов. 夜 1 sinal de contas. 3. Agora 2. Os postos internos para fazer a forma de tal unidade importante. 5. 35. 5. obi em burial das notícias museitam ничегоosos do sinal de inflexão de videogame. a única forma de oração, fazendo uma alusão para as influências da nova era. Eu gostaria de saber quais documentos oficiales do Vatican, com o Pope Paul VI, reaffirmed o cristianismo como uma forma de oração porque já estávamos perguntando qual documento do Pope Paul VI. A meditação cristã, como uma forma de prece, tem sido muito mal compreendida, principalmente pela ala conservadora da Igreja. No documento do Vaticano aos bispos do ano de 1989, há uma condenação à meditação cristã como uma forma de oração, fazendo uma alusão às influências da nova era na época. Gostaria de saber qual documento oficial do Vaticano, com o Papa Paulo VI, reafirmou a meditação cristã como forma de oração. Por que já fomos indagados sobre isso? Havia um bispo em um país da América do Sul, que um dia abriu o jornal da Santa Sé, do Observatore Romano, e ele leu que ele havia morrido. Ele gostava de ser obediente para com a Igreja, mas sabia que ele estava vivo. Então, ele escreveu para o editor do jornal e disse, me desculpe, você deve ter cometido um erro, porque eu estou vivo. Então, ele escreveu uma carta para o editor do jornal e disse, me desculpe, você deve ter cometido um erro, porque eu estou vivo. e disse, você poderia, por favor, publicar uma correção disso? Não precisa ser uma desculpa, só uma correção. E o editor respondeu, estou muito feliz que você esteja vivo. E o editor respondeu, estou muito feliz que você esteja vivo. E o editor respondeu, de correções. Mas não é o costume do Observatório Romário publicar correções. De todo modo, daqui a um ano, mais ou menos, vamos publicar uma pequena história a seu respeito, de modo a deixar que as pessoas saibam que você está vivo. Agora, se, em resposta a este tipo de questão, você tem que lembrar como a Igreja, e especialmente o Vaticano, funciona. Isto é como funciona. Ora, para você responder a este tipo de questão, você precisa entender como é que o Vaticano funciona. então, vamos... Primeiro de tudo, o documento de 1989 não foi chamado de meditação cristiana, não se referiu ao ensino particular desta comunidade, mas, em geral, meditação cristiana. Então, precisamos lembrar que este documento de 1989, que eu conheço, se referia à meditação cristã e não a esta comunidade de meditação cristã. E, na verdade, era uma apresentação na mídia de uma rejeição a este tipo de espiritualidade de nova era. Mas, na verdade, era até mais equilibrado do que isso. O artigo dizia que nós temos, em nossa tradição cristã, todas as riquezas da prece. E ele chamava os professores da igreja a ensinar de acordo com esta tradição. E ainda dizia que reconhecia o perigo de que as pessoas se dirigiam a uma tradição cristã. se dirigissem a outras religiões ou tradições orientais, por não saberem que existia essa tradição dentro da nossa própria tradição. Então, dizia, nós podemos aprender e dialogar com outras tradições. Mas o que é importante é que nós estamos centrados e fundamentados em nossa própria tradição. Isso é exatamente aquilo que estamos fazendo. No entanto, do ponto de vista teológico, aquele não era um documento muito bom. E foi muito fortemente criticado por muitos teólogos. Porque a discussão que fazia da prece cristã era muito parcial. Dentro da tradição cristã, nós temos duas maneiras de abordar a prece. A primeira é chamada de prece catafática. Essa é a maneira que utiliza palavras, imagens ou símbolos. Ou rituais. É uma muito importante parte da nossa prece porque é parte da nossa mente. Mas há uma outra dimensão da prece que é chamada apofática. E essa forma apofática de prece reconhece que Deus está sempre além das nossas palavras e dos nossos pensamentos. E é claro que é essa a forma de prece que encontramos nas manifestações dos maiores místicos cristãos, tais como São João da Cruz. São João da Cruz não é um teólogo intelectual que polemiza sobre a parte... Ele é um teólogo místico. Ele também era treinado na teologia catafática que é uma teologia intelectual. Mas ele também sabia, como todos os grandes místicos sabem, que Deus é um mistério que está além das palavras, além dos pensamentos. Esses dois aspectos da prece se assemelham à nossa mão esquerda e à nossa mão direita, ao hemisfério esquerdo e ao hemisfério direito do nosso cérebro. Ora, esse documento de que falamos do ano de 1989 estava totalmente voltado ao lado catafático. E por isso foi criticado. E é por isso também que um único documento nunca diz tudo. Então, a nossa meditação cristã se baseia na inteireza da tradição cristã e não em um documento do Vaticano. Se baseia nas escrituras, se baseia nas escrituras sagradas e dois mil anos de teologia cristã contemplativa. Não apenas um documento. Há toda uma tradição dentro da igreja. Agora, se você estiver perguntando, será que a alta hierarquia da igreja apoia a disseminação da meditação cristã? E aí eu vou te responder. Sim. Será que nós temos muitos cardeais que se encontram nas fileiras dos nossos patronos? Sim. Será que eu dei um retiro duas semanas atrás para o arcibispo de Canberra, na Austrália, para todos os seus sacerdotes? Sim. Será que eu fiz um vídeo com ele para que ele leve a meditação a todas as suas dioceses e a todas as suas escolas? Sim. Será que ele medita todos os dias ele mesmo? Sim. Será que nós temos o mesmo tipo de compreensão e apoio de todos os bispos da igreja? Não. Será que algum bispo proíbe a prática da meditação cristã? Não. Como é que ele poderia? Ora, você não pode proibir que as pessoas rezem de acordo com a tradição da igreja. Ora, mas a pergunta é interessante porque ela utiliza o termo mal entendimento, mal entendido. E esse é o problema. Porque, tal como me disse recentemente um velho sacerdote, ele tem mais de 80 anos de idade. E ele disse, quando eu era seminarista, me interessei pela prece contemplativa. E quando eu falei isso ao meu diretor espiritual no seminário, o diretor espiritual me respondeu, bem, então você não deveria estar aqui. Você deveria ir para um mosteiro, porque você não precisa de prece contemplativa. Você precisa rezar a missa. Você precisa rezar a missa. E você precisa manter a paróquia funcionando. Então, não todo sacerdote é como o Padre Virgílio ou o Padre Arnaldo. Nem todo sacerdote é como o Padre Virgílio ou o Padre Arnaldo. E nem todo paroquiano é como vocês. Porque esse não foi parte do treinamento que tivemos quando éramos jovens. E é disso que surge o mal entendido. Mas fizemos grande progresso nos últimos 30 anos. E creio que o futuro será muito mais equilibrado. Porém, quando você se defrontar com um mal entendido, você deve corrigi-lo. É você que tem que estar bem informado. E confiante naquilo que está fazendo. E esse é o tipo de católicos que precisamos nos dias de hoje. Essa é a igreja que o Papa Francisco está procurando construir nos dias de hoje. Estávamos reunidos com a comunidade italiana para um retiro e, ao final dele, fomos para a Praça de São Pedro para o Angelus. E todos fomos muito felizes e surpresos porque ele, geralmente, recusou um ou dois grupos particular que estão lá na cidade. E ele recusou a comunidade mundial para meditação cristã de uma forma especial. E nós ficamos particularmente surpresos porque, vocês sabem, ele costuma sempre agradecer a presença de um ou dois grupos que estejam visitando o Vaticano naqueles dias. E ele teve a graça de agradecer a visita da comunidade mundial para a meditação cristã. Mas, você sabe, é muito triste quando você conhece um cristão, seja católico ou protesto, que não conhece o completo, ou duas dessas dimensões da sua fé. Na verdade, é muito triste encontrarmos uma pessoa que se diga religiosa, seja ela católica ou protestante, e que não conhece a totalidade da fé cristã. Mas não se intimidem com isso. Corrijam. Vocês não são o editor do Observatório Romano, portanto, têm o direito de corrigir outras pessoas. Então, você vai encontrar muitos cristãos pentecostais ou evangélicos que dirão que a meditação é budista, a meditação é o trabalho do diabo. Você vai encontrar muitos fundamentalistas que vão dizer que meditação é budista, meditação é coisa do demônio. E se você deixar que a meditação tome conta da sua mente, você vai estar deixando que o demônio tome conta. Quantos de nós conseguimos esvaziar nossas mentes de qualquer maneira? Ainda muitas distrações. Mas é claro que é difícil responder a esse tipo de preconceito ou esse tipo de ignorância. Mas todo preconceito e toda intolerância se fundamenta em ignorância. Então, da melhor forma que puder, procure responder. E talvez a melhor maneira, a melhor resposta, seja aquela que a gente faz através da Escritura Sagrada. E mais tarde, nós iremos abordar com um pouco mais de tempo a Escritura. Ok. Ok. I have to take another one. Another one? Yes. I think patient makes us ask less. Ok. I started to observe and trust the mercy of the Father. I know that He loves me and wants the best for me and for all of us. Therefore, I don't have so much need or want to ask so many things or even not ask. A meditação nos faz menos pedintes. Is it a question? Is it a question? Yeah. What is the question? Meditation makes us ask less? Yes. A pergunta é, a meditação nos faz menos pedintes. A resposta é sim. Because it makes us less anxious. Porque nos faz com que sejamos menos ansiosos. Nós pedimos algo o tempo todo só porque nós estamos ansiosos. Nós aprendemos isso na vida em determinado ponto. Se você se dirigir a alguém poderoso e quiser pedir um favor para essa pessoa. Então, por exemplo, você envia um e-mail a essa pessoa. Mas a pessoa está muito ocupada e você também não é muito importante para ela. Então, eles não respondem imediatamente. Então, eles não te respondem. A pessoa não te responde imediatamente. Então, o que você faz? Você envia-lhes um e-mail todos os dias. Você começa a mandar um e-mail todo dia. Você começa a perturbar realmente a pessoa. E provavelmente a pessoa vai te dizer, pode ir embora, me deixe em paz. Então, se nós estivermos muito ansiosos, nossa mente perde a sua claridade e a sua calma. E nós esquecemos exatamente aquilo que você diz aqui nessa pergunta. E o que Jesus nos disse também. Deus sabe de suas necessidades mesmo antes de você pedi-las. Eu acabei nem terminando o comentário que estava fazendo sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho nos dizia, nós não colocamos nossas necessidades em palavras de maneira a informar a Deus. Ou para pedir a Deus para mudar a sua mente. Ou para pedir que Deus mude de ideia. Ou para pedir a Deus que me trate como um favorito. Ou para pedir a Deus que me trate como um seu favorito. Então, ele disse, por que? Por que colocar nossas necessidades em palavras? Por duas razões. Por duas razões. Para aprofundar nossa fé de que Deus sabe, Deus sabe e Deus se preocupa conosco. Precisamos nos reassegurar disso quando estamos ansiosos ou com medo. Então, nossas preces, nossas petições, nossas intercessões não são mágicas. Elas estão profundizando nossa fé. Então, nossas preces, nossos pedidos, nossas intercessões não são mágicas. Elas são um aprofundamento de nossa fé. E é claro que, à medida que a nossa fé se aprofunda, nós nos modificamos. gente, e eu vou adicionar que nós移amos nossos preocupados ao outro, para o mundo, para palavras, em para eles assunt令ê-los na nossa compaixão, na nossa preocupação, sobre o amor por eles. E eu gostaria de adicionar que nós colocamos essas nossas interseções em palavras de modo a mostrar a nossa compaixão pelos outros, o nosso amor pelos outros.